E aí meu amigo, atualizou o celular aí, né? O seu Xiaomi para o Android 11 E agora tá passando aí por umas dificuldades, bem-vindo ao clube, tá? Esse vídeo aqui é uma dica pra galera que atualizou aí o seu celular Lembrando que o foco aqui é os celulares da Xiaomi, tá? Que aconteceu comigo, eu tenho um Xiaomi E eu fiz o procedimento pra mim e resolveu Tá tentando conectar um controle via Bluetooth O celular encontra o controle, né? Faz a conexão, logo depois o controle começa a piscar uma luzinha ali No painel dele ali e perde a conexão E ele nem aparece lá no mapeador, no Panda Se você tá com esse problema, eu vou te dar uma dica top Fica no vídeo que eu volto já já com essa dica aí Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Do lado de cá o Junião, esse é o canal que posso ajudar Esperamos te ajudar por aqui Dá aquela moral pra gente aí Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo aí Pra geral, tá? Se inscreve aí se achar que mereço a sua inscrição Tem uma meta pra bater Esse ano aí, 10 mil inscritos até o final Do ano Então, com a sua ajuda eu tenho certeza que eu vou Bater essa meta, né? Feita aí as propagandas Agora vamos para o vídeo de fato Pessoal, eu tô aqui com o Redmi Note 9S da Xiaomi Tá? E atualizado aí, né? Para o Android 11 Nesta maravilha de Android Já vou deixar um conselho aqui Se você tá no Android 10 Chegou uma notificação aí, ó Ó meu amigo, tem uma atualização do Android 11 pra você Não faça essa besteira, tá? Continue aí com o seu Android 10 E seja feliz Se você atualizar pro Android 11 A emoção vai ser garantida Já tô ouvindo falar até do Android 12, tá? Pra você ter ideia do tanto que os caras cagaram aí nesse Android 11 Então vamos pro vídeo Bom, você tentou a conexão Né? Você fez a conexão aí Né? O seu celular achou aí o seu controle Você, né? Tentou parear, pareou E o controle desliga, né? E perde o pareamento Né? O que que você vai fazer? Você vai aqui, ó É... Vamos lá, vamos lá Configurações adicionais Opções do desenvolvedor Vou rolar aqui bem devagar Pra que você possa ver aqui a opção Tá? Lembrando que essa depuração aqui Ela ficou um pouquinho diferente no Android 11, tá? Eles deram uma mexida aqui Tá vendo essa opção aqui, ó Ativar Gabeldorche Acho que, não sei se é assim que se pronuncia Pra você vai estar desativado isso daqui Tá bom? Então você ativa ela Tá joia? Fica tranquilo que eu vou deixar um print aí Com essa opção aqui Então você ativa ela E tenta reconectar O seu controle Pra mim resolveu Desse jeito, tá? Não é em todos os controles Que você vai ter esse problema Essa ativação aqui também Não vai interferir no funcionamento Dos outros controles, tá? Eu tenho três IPGas aqui Esse aqui, o 9156 O 9076 E o 9078 O 9078 e o 9076 Eles conectaram bacana Show de bola Funcionaram Esse aqui Eu achei que o controle Estava com defeito Que era um bug do Android 11 De fato é Quase que eu Jogo esse controle na parede E aí depois O Sidney Um camarada Que tá comigo Lá no grupo Do Das Ruas Do Gil Félix Das Ruas Arcade das Ruas Queria deixar aqui Meu abraço Pro Arcade Pro Sidney Ele tem um celular Igual ao meu E ele deu um toque Ô Junião Então mano Você tem que ativar ali E tal Vai dar certo E deu certo Então fica a dica aí Eu vou mostrar aqui Pra vocês de novo Ativar Gabel Dorsch Tá? Ativa aí Faça o teste E deixe o seu comentário Responde pro Junião Se deu certo Tá joia pessoal? Pessoal Um vídeozinho rápido A partir de agora Vai ser só um vídeo rápido Tá? Forte abraço A todos Fiquem todos com Deus A gente se encontra E provavelmente Em um outro vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau